E como está assistindo na Série B, e graças a Deus tivemos a oportunidade de hoje, com muita amor, com muita determinação. Consegui! Hoje é só ser feliz, queria mandar um abraço para casa lá para o Flamengo do Adalberto que está lá assistindo a Série B. Esporte Interativo e grande abraço lá para a família, esse time do Adalberto. A gente não travou. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. E em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E em cada verso meu será a te dizer. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar.